Eu tocava numa banda de rock, né, sempre fui muito ligada à vida noturna, né, sempre desde 16 anos, eu acho que eu dei muito trabalho pra minha mãe. Eu casei, né, com 19 anos e meu marido tocava, então nessa banda, em barrezinho noturno, e eu acompanhei ele. Aí quando nasceram as minhas filhas, a mais velha, né, que é a Samanta, eu fazia uma caminha atrás da bateria que tinha e ela dormia ali. Então elas também, aonde eu ia, elas iam junto comigo. Meu marido, ele bebia bastante, né, e os amigos eram bebida, drogas, infelizmente convivi no meio desse meio, embora nunca bebi nada alcoólico, porque eu não gostava mesmo. Chegou um tempo que eu não consegui mais levar essa vida dessa forma, então eu me separei. E a minha filha mais nova, Jéssica, ela teve meningite, e aí eu ficava com ela de manhã e o pai ficava com ela à noite no hospital. Ela ficou internada durante 15 dias. Foi ali que eu fiz um pacto com Deus, na verdade. E eu falei pra Deus, se ele devolvesse a minha filha bem, com vida dali, eu ia restaurar a minha família. E então, dali, eu mesma tomei a iniciativa de conversar com ele. E falei pra ele, pra nós voltarmos, o casamento, mas voltar de uma outra forma. Então, aí nós... Eu casei com meu próprio marido de novo, e nós fomos morar num apartamento, e em frente a esse apartamento tinha uma vizinha que era adventista, a Neuzinha e o Kirk. E ali eles começaram a fazer estudo com a gente. E eu tinha muita vergonha, assim, de ir na igreja pelo fato de ser roqueira, falava muito na gíria, e falava assim, ah, se chegar aqui essas pessoas são muito chiques, eles vão ficar olhando pra gente estranho, eu não me sentia bem. Então, ela começou a dar estudo, e nós firmamos uma amizade muito bonita. Eles estavam sempre com a gente, sempre conversando, eles começaram a fazer o pôr do sol na minha casa. Eu me batizei primeiro em 94, e como meu marido gostava muito de cantar, então, na igreja tinha o coral Dominus. Sempre fomos recebidos com muito carinho, e ali eu comecei a gostar de estar na igreja. E aí, logo depois, em 96, ele se batizou. E de lá pra cá, então, nós nunca mais saímos da igreja. Eu gosto muito de trabalhar com as mulheres da minha igreja. Então, eu estou trabalhando no Ministério da Mulher, fiquei por um bom tempo, Ministério da Criança. Então, desde que eu fui pra igreja, eu tenho trabalhado pra Deus. Então, quando nós temos algumas dificuldades, qualquer dificuldade que nós possamos ter, nós precisamos saber que Deus é Deus independente, mas que nós, sem Deus, nada somos. Eu aprendi muito isso. Eu aprendi muito isso.